Boa tarde pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet Então antes de entrar ali dentro que eu prometi pra vocês Vamos mostrar aqui, se liga na omegueira moleque Olha o som do bagulho Vai segurando, é módulo instalado, é som na oreba Dá pra ficar surdo, olha bonito o caramba do cara Olha tem um carro de gasolina aqui cara Esse cilindro é de suspensão a ar Ali tem um compressor que ao esvaziar o cilindro de suspensão a ar Ele já automaticamente reenche a parada Todos os contagios, portas abrindo lateralmente E esse daí é a omegueira moleque Se liga que as portas que abrem pra cima rapaz Isso daqui é novidade no mercado Olha velho, olha a frente dele mano Vai viu, olha o motor aqui ó Ele fez um detalhe, um corte no capô Pra mostrar aí o motor Ele pintou a tampa, ficou bem legal Aí a parada, tem aí todo adesivado Portanto, vem de patrocínio né Número 12 Olha aí ó Socado no chão É que suspensão a ar Então o carro fica geralmente largado no chão Então é isso aí DVDzão monstro Todos os relógios Deve ser turbo, nitro, forjado e desbielado Eu já não sei Mas com certeza o motor é mexido Então eu queria mostrar pra vocês aí Bem louco O omegão raro de ver Em eventos desse tipo E é isso aí rapaziada Beleza? Mostrando uma omegueira pra vocês Com as portas que abrem pra cima Que carro que abrem pra cima as portas? Que eu não sei Tem só os carros monstros né velho Mas isso aí você vai instalando Você... Você tem o dinheiro velho Você instala até A porta que vira asa se você quiser Então é isso aí mano Beleza? Até o próximo vídeo Omegão monstro Até o próximo vídeo Valeu Fui!